Gostosa! Espere, espere, eu vou te mostrar. Cristo está lá, ainda está com o Claudio. Cristo! E lá estamos indo, olha lá! Por trás do braço! Bahia de Guanabara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É gracioso para mim! Eu nunca vi! Estou aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, escreve! Bien, tchau! Vamos lá! Vamos lá! E aí, é papacabana, aí é papacabana, esse praia, papacabana, papacabana, e aí olhe por aí, rapacabana! E agora? Ah! E aí embaixo vamos... Não são todos mais... Então, eles são... E lá fora... Vai dizer... Cargajas Islands Cargajas Islands... Isla? Isto isla? Não há uma... Algumas... E esta? Mais aí também, né? Não sei... O que é isso? Olha, aí... Aí, Niterói Niterói Ponte Rio Niterói Baía de Guanabara Aeroporto Santos Dumont Aí é a downtown Sim, né? Porto Canete, Flamingo Aí, Isquenete Cicatete... Flamengo Gregos Américanos Nidêêêêne Como se fala isso? Não sei, lagarto? Você pensa que é lagarto? Olha, está mudando a pele Ah, está mudando a sua cor Sim, mudando a... ...price, as you appoint me ...as you were teaching ... 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 Obrigado.